Poxa, eu não entendo nada do Isn't She Lovely Então essa é a harmonia do Isn't She Lovely Está aqui, eu já coloquei em Dó maior É tocada em diversos tons Inclusive, se eu não me engano, o original do Steve Wonder é Mi maior Então aqui está em Dó maior para o sax alto Porque eu vou usar o alto E já vou usar esses mesmos acordes aqui Já para falar, para não ficar transportando Ok, galera? Então vamos lá Estamos aqui em Dó maior E aí temos acordes do seu campo harmônico Ou seja, os acordes pertencentes à escala de Dó maior Que a escala de Dó maior formam Cada notinha da escala de Dó maior Que a gente sobrepor em terças Vão formar sete acordes Então temos aqui alguns acordes A maioria desse campo harmônico E outros acordes que não estão no campo harmônico de Dó maior Dois acordes não estão no campo harmônico de Dó maior No caso, eu já até dei uma grifada aqui É com sétima E com sétima E com sétima Esses dois acordes não estão no campo harmônico de Dó maior Lá menor com sétima está É o sexto grau Fá está Sol Baixo em Sol Aqui Sonoridade depois a gente vai ver que é um Sol Quarta suspensa Mas também Ambos estão no campo harmônico de Dó maior E Dó maior logicamente está No campo harmônico assim como o Fá Ok? Então vamos lá Para facilitar Professor é fogo, né? Vamos agora A nossa outra tela Vou abrir agora aqui o Fills Score Vamos lá Vamos escrever então aqui como eu falei Uma escala de Dó maior Porque Como eu falei Para cada Grau dessa escala São formados Acordes São esses acordes que formam O campo harmônico de Dó maior Então vamos lá Qual é a forma da gente formar Esses acordes Sobrepondo Terças, galera Então vamos fazer em tétrades aqui Que poderia ser Tríades Ou tétrades Então olha só Tem mistério, galera O que eu estou fazendo? Para cada uma das notas Sobrepondo Terças, ok? Então vamos lá Para o primeiro grau Sobrepomos as terças E nós formamos aqui O próprio primeiro grau Dó com sétima maior O segundo grau É menor com sétima O terceiro Mi menor com sétima O quarto Fá com sétima maior O quinto Sol com sétima O sexto Lá menor com sétima E o Sétimo grau O acorde Meio diminuto Ou seja Um acorde menor Menor Quinta diminuta E sétima Menor Também Então esse é o campo harmônico De dó maior Então nós vimos Lá na harmonia Do Isn't Isn't Lovely Alguns desses acordes Muitos desses acordes Para falar a verdade E alguns não Então vamos lá Agora vamos colocar A harmonia aqui E vamos lá Eu falei que A maioria Estava no campo harmônico De dó maior Vamos ver Se está mesmo Então escrevemos aqui Todo o campo harmônico De dó maior Então vamos lá Lá menor Eu já antecipei falando Que é o sexto grau E olha aqui galera Sexto grau menor Olha só Então está presente aqui E aí o Ré com sétima Ré com sétima Não está presente Por quê? Seria um segundo grau E o segundo grau Do campo harmônico maior Ele é menor com sétima Então não temos ele Essa categoria aqui De acordes Acordes dominantes Ou seja Acorde maior Com sétima Sétima menor Quando a gente fala assim Acorde com sétima Ré com sétima Já subentende galera Que é sétima menor A gente só destaca Quando a sétima é maior Dó com sétima maior Ok? Então o ré com sétima Acorde dominante Nós só temos Esse acorde dominante Em um grau Do campo harmônico maior Olha aqui Ele aqui Dó com sétima Então ele é quinto grau Dominante é quinto grau De alguém Tá? Então esse ré com sétima Aqui é dominante Porém não de dó Depois a gente pode Ver de quem ele é E no acorde seguinte No compasso seguinte Nós temos um acorde De fá maior Com baixo Em sol maior Em sol Perdão Em sol Ok? Então fá maior Nós temos aqui Um fá maior Porém esse acorde aqui Está na verdade facilitado Na verdade Ele é esse acorde aqui Um sol quatro Que também está presente Ele é esse acorde aqui Troca terça pela quarta Então aqui a gente faz Dó sui sete Mas vamos lá Depois a gente volta Vamos com calma E dó Com sexta aqui Que é o primeiro grau Mas Alex Lá está dó com sétima maior Ok? Se a gente sobrepor em terças Dá dó com sétima maior Mas uma outra sonoridade Muito usada É exatamente essa Dó com sexta E aí olha só A gente troca também A sétima maior Pela sexta E apesar de não ser Terças sobrepostas Nessa ordem Mas lá também está presente Nas notas de dó maior Então por isso Todos Esses que nós vimos aqui Esses três Estão No campo harmônico De dó maior Simples, né galera? Então vamos lá Continuando Fá com sétima maior Opa! Quarto grau Dó, ré, mi, fá Quarto grau Temos ele aqui Mi com sétima Não tem Ainda mais com nona menor Não vimos nenhum Acorde dessa característica aqui Mi com sétima Outro dominante E a gente viu que dominante A gente só tem no Quinto grau Então ele é quinto grau De alguém Porém não de dó E aí vimos Já vimos aqui Lá menor com sétima Sexto grau Ré com sétima Também já vimos Deixa eu colocar isso aqui Entre parênteses Que é o mesmo acorde E aqui também Mesma coisa Ah, nenhuma novidade Ok? Então vamos lá Temos diferentes Um acorde Dois Três Quatro Cinco Seis acordes Nessa música toda Galera Então vamos lá Vamos botar aqui As notas desse acorde Fá, dom e sol Vamos colocar aqui Eu vou botar Fazer as duas formas Olha só Fá, lá, dó E aqui um sol Aqui embaixo Ou esse aqui Olha só Sol, dó, fá As mesmas notas Está vendo, galera? Só que Com outra Arrumação A gente já volta aí E agora o nosso dó Nosso dó com sexta Que já vimos também Primeiro grau Onde eu quero chegar? Na sua maioria Desses acordes Ele vai poder usar A escala de dó maior, galera Então aí é que está O grande lance De se estudar O campo harmônico Por quê? Durante esses acordes A aparição deles Ele vai poder criar Usando as notas Da escala de dó maior Tá bom E aqueles outros Dois acordes Diferentes ali Que já vimos Que são dominante Dominante Nós vimos também Que é o quinto grau Do campo harmônico Então Teve sol dominante Sol com sétima E a gente Viu que Ele é o quinto grau Então sol, fá, mi, ré, dó Então ele é quinto grau De dó E ré com sétima Ele é quinto grau Ele é quinto grau De quem? Ré, dó, si, lá Sol Ele é um acorde Quinto grau De sol maior E o que ele está fazendo aqui? Vamos lá Agora Vai ser esclarecido aqui Olha só Nós temos aqui Duas opções Que nós colocamos Certo? Um sol sus Um fá Um fá maior Com baixo em sol E um sol sus Que eu Desvendei ele ali Eu já dei outra cara Para ele Certo? Então sol Ele é dominante Da dominante Galera Então O ré com sétima Segundo grau Dominante Na verdade Ele é um dominante Secundário Ele é dominante Nesse caso aqui Dominante Da dominante Eu vou botar aqui Sol com sétima Dominante Da dominante Quinto Do quinto Galera Então ele é quinto Do sol Vou até agora Fazer diferente Já que eu já mostrei A transformação Deles aqui O que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar aqui Já para facilitar Um sol Com quarta Suspensa Agora vai ficar mais claro Certo? Olha só Sexto grau Quinto do quinto O quinto E o primeiro Bacana Né? Nesse aqui O ré com sétima Pode usar Notas de sol Maior Na verdade É outra escala Aqui galera Mas como Ele está iniciando Vamos deixar aqui Como as notas De sol Maior Ele vai se defender Bem Então Sol maior Apenas um Sustenido Apenas o fá Sustenido Então da mesma forma Vamos copiar aqui Para cá Outra aparição Do ré com sétima E agora lá Mi com sétima É quinto grau De quem? A gente faz a mesma relação Mi Redocitar Mi com sétima É dominante De lá Maior Ou lá Menor A princípio Dos dois Certo? Só que aí Tem a dica aqui Galera Olha só É mol nove E aí vamos formar Aqui Para a gente Desvendar De onde ele vem Então Mi com sétima E sol Sustenido Si Ré E mi Sol Sustenido Si Ré Pode ser dominante De tanto De lá Maior Lá Menor Por essas quatro notas A gente ainda não tem Informação suficiente Para descobrir Só que ele bota Ali na cifra Uma nona menor Ou seja A nota fá Natural E agora eu pergunto Em lá Maior Nós temos Quantos acidentes? Três acidentes Sol Sustenido Fá Sustenido E sol Sustenido Então olha só Fá sustenido Remete a lá Maior Só que nós temos Fá natural Alex E agora? Então a nossa segunda opção Lá menor Lá menor Tem quantos acidentes? Depende da forma Lá menor Harmônica Por exemplo Apenas um acidente Nada na armadura Ou seja Dó, ré, mi, fá E lá Tudo natural E o sétimo grau É elevado O sol Sustenido Que temos aqui Então Mi com sétima E nona menor É quinto grau Da escala Lá menor Harmônica Ok Então ele é quinto grau De lá menor E olha o que temos Na frente dele Aqui galera Um lá menor Então Está aí a explicação dele Ele está preparando Para esse sexto grau Um lá menor Da mesma forma Que o ré com sétimo Está preparando Para o sol Dominante Um mi Com sétimo Está preparando Para um lá menor Bacana, né? E aí depois A gente tem de novo O ré com sétima Preparando Para o outro Dominante Olha aqui E desvendamos Então galera Então vamos lá Sobre a música Aqui para ele Solar Para ele já iniciar Ele vai usar Três escalas Galera Dó maior Em todos os acordes Ali Pertencentes Ao campo harmônico De dó maior Vamos lá Inicialmente Há outras opções Até mais certinhas Mas inicialmente O que eu vou aconselhar Usar as notas Da escala De sol maior Porque esse ré com sétima É dominante De sol E depois ali No mi com sétima Ele usar as notas Da escala De mi menor Harmônica Porque Esse mi com sétima É dominante De mi menor Harmônica Essas três escalas Galera Essas três notas Das escalas Vamos lá A gente precisa também Entender isso Quando a gente fala Usar essa escala Às vezes Cria um bloqueio Na gente No seguinte Não é nem bloqueio Mas um ímpeto É uma iniciativa De usar Essa escala Ou seja E A gente pensa em escala Vou fazer a escala Dó, rem, fá, sol, lá, si, dó Começa Vem a nossa lembrança Usar grau Após grau Graus conjuntos Então vamos pensar assim Usar as notas Da escala As notas De tal escala Então Sobre todos Esses acordes Do campo harmônico De dó maior Ele vai usar Podemos usar as notas Usar as notas Da escala de dó maior Para esse acorde Podemos usar as notas Combinações diversas Das notas Da escala de sol maior E mi com sétima Nona menor Bemol nove Usar combinações Diferentes Das notas De lá menor Harmônica Não é Da escala de sol Sol É um A CIDADE NO BRASIL